Fala galera, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa aí o seu like pra me apoiar, pra gente conseguir continuar nessa missão de compartilhar conteúdos com todo mundo aqui do YouTube, beleza? Já se inscreve aí. Vamos ao tópico de hoje, eu separei um assunto bem legal, bem interessante, cadê minha caneta? Peraí, deixa eu pegar minha caneta aqui, tá aqui. Eu separei um conteúdo bem legal, bem interessante, sobre como as linhas são formadas. É um assunto básico, mas que muita gente não entende, porque não parou pra refletir sobre isso. Principalmente as pessoas que estão chegando agora nas apostas esportivas, beleza? Danilão, por que a linha é menos 1 e mais 1? Por que é menos 0,25 e pro outro lado mais 0,25? Como isso se define? Basicamente, é o seguinte, existe uma coisa chamada handicap, tá? Handicap ou HCP, como você vai ver em muitos lugares essa abreviação. Isso aqui nada mais é do que nivelar os preços de um evento. E eu vou te explicar. Imagina o seguinte, vai jogar aqui, ó, Flamengo, tá? Flamengo versus Goiás. Temos aqui um grande time de Série A, contra o Goiás, que há alguns anos faz parte da Série B. Um bom time, um time também tradicional, mas que não se compara à história do Flamengo, sua camisa, enfim. Aí, vou chutar aqui, por exemplo, uma odd pra esse evento, aqui no mercado de 1x2, que é vitória do Flamengo, empate, vitória do Goiás, ficaria mais ou menos assim nos termos de hoje, tá? Mais ou menos, pessoal, não estou sendo exato. Ficaria mais ou menos aqui uma odd de 1,37 pro Flamengo. Eu não estou fazendo porcentagem aqui de Fairline, tá? Estou só chutando pra vocês entenderem os preços. E alguma coisa do tipo aqui pra vitória do Goiás, sei lá, cara, um 4,80, sei lá. E um empate aqui. Empate qualquer, isso não vai importar. Não vai importar agora, pelo menos. E aí, se eu te der preços baixos, contra preços altos, dentro do mercado de longo prazo, dentro do mercado profissional, você vai entrar numa conta muito difícil. Por exemplo, você teria que ter uma win rate muito alta pra apostar em odds baixas. E ao mesmo tempo, devido à difícil vitória do Goiás nesse evento, você teria aqui uma aposta de muito risco. Então, baseado nisso, e baseado em diversas outras coisas, como, por exemplo, aquecer o mercado profissional, isso foi uma estratégia das books há muitos anos atrás, o mercado mais utilizado mundialmente não é o mercado de 1x2. É o mercado de handicap. O mercado de handicap. Aí você vai ter aqui o European Handicap e o Asian Handicap. O EH e o AH. Aqui no canal tem vídeo sobre a diferença entre esses dois. E as books, para chamar clientes e para oferecer um preço justo para cada lado, aonde esse preço... Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. para que esse preço fique beirando mais ou menos ali, a faixa de 1.80 a 2.20, eles inventaram o Handicap. O que quer dizer Handicap? Pode ser uma vantagem para algum lado e, consequentemente, uma desvantagem para o outro lado. Então, para você nivelar esse jogo e te dar, inclusive, mais desafio, você não vai ter... Você vai ter essas opções aqui, claro. Mas você vai ter sempre uma balança maior. Então, você tem, por exemplo, um Handicap asiático. Vou chutar também, tá? Aqui por volta de menos 1. Uma linha de menos 1 para o Flamengo e de mais 1 para o Goiás. Onde aqui sim, em vez de você ter esses preços aqui desnivelados, você passa a ter preços mais ajustados. Quais são esses preços mais ajustados? Deixa eu sair do vídeo que eu vou pegar a caneta aqui. Você vai ter mais ou menos, mais ou menos, esses preços aqui, de 1.80 a 2.20. Então, você teria aqui para o Flamengo pagando menos 1, lá, por exemplo, 1.90. E para o Goiás, pagando na linha de mais 1, né? Sempre deixar claro, Asam Handicap, será 1.96? Dependendo do juice aqui de cada book. E aí sim, aí sim, as books conseguem chamar hits dos dois lados. Conseguem receber um grande montante aqui e um grande montante aqui. E por que é interessante para a book receber hits dos dois lados? Assunto também que daria para fazer uma série no Netflix sobre isso. Mas, resumindo, quando você tem uma aposta de um lado e uma aposta do outro, vamos colocar em números. Eu sou uma book, tá? Digamos que eu seja a Pineco. Um cara apostou 100 aqui, o outro apostou 100 aqui. Se esse cara ganhar aqui, eu vou pagar para ele em 96. Se esse cara aqui ganhar, eu vou pagar para ele em 90. Tá? Ou seja, eu já ganhei dos dois lados. Eu como book, já ganhei no mínimo 4 reais aqui, no mínimo 10 reais aqui. Dependendo de qual lado ganhar. Se eu tenho muitas apostas dos dois lados, eu tenho um trade interno. Eu tenho o que é o chamado juice. Eu ganho, ganho, ganho e ganho. Então, uma book faz o quê? Pega o dinheiro dos vencedores aqui, pega o dinheiro dos perdedores aqui, entrega perdedor para vencedor e o juice fica com ele. É literalmente isso. Obviamente, em eventos, ela vai ter um lado que ela vai perder mais, que ela vai ter mais vencedores acertando um lado em compensação a perdedores. E na maioria dos eventos, como o mercado que perde é maior que o mercado que ganha, ela vai ter mais lucro. Então, cara, nesse vídeo, eu já te expliquei as linhas e eu já te expliquei o mecanismo das books. É fatalmente isso. Ainda existem swing trades, trades internos dentro de uma book, apostas que uma book faz na outra, um monte de coisa pesada aí para outros conteúdos. Mas, basicamente, é por isso que existem os handicaps. Para te dar opções de aposta, fazendo com que você tenha uma odd mais ou menos entre 1,80 a 2,20, o que você pode chamar de main handicap, o que é o handicap principal de cada evento. E, basicamente, te dando também a opção de não precisar de uma win rate fantasiosa. Por que não vale a pena apostar em odd pequena? Porque você vai ter que ter um win rate fodido de alto. Se você aposta em uma odd dessa, um win rate mais razoável te mantém no lucro. Isso tudo para panter, obviamente. Se você trabalha com trade, é outra pegada. Até a explicação da book aqui funciona diferente para uma betfair, por exemplo, onde ela ganha comissão de cada cliente, tá? Então, é isso, pessoal. Handicaps servem para nivelar as apostas e te trazer para um cenário onde a book receba mais hits, você se sinta mais confortável para apostar, onde ela possa abranger um público profissional. Você é impossibilitado de apostar no mercado de 1x2? Não, você não é. Você pode apostar no mercado de 1x2. Mas, quando você opta por odds muito altas ou odds muito baixas, você vai ter que entrar num lance de win rate que eu vou deixar para falar em outros vídeos que não é o ideal para a sua carreira. Foco em apostar nessa média de odds e até 1,70 como o corte vai bem e tenta trabalhar com handicap. Tenta trabalhar com handicap asiático que vai ser importante para a sua carreira. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like, beleza? Dá o joinha aí no vídeo. Se inscreve no meu canal. Todo dia é um conteúdo diferente para você. Desde estudos até técnicas, conteúdos mais teóricos, alguns conselhos, análises de books, enfim. É isso aí, galera. Um forte abraço. Valeu pela companhia de vocês nesses quase 10 minutos de vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!